Vamos lá agora ao vivo com a May Chapiama e a gente vai voltar com as informações da Operação Vertex. A May Chapiama está desde as primeiras horas lá na Polícia Federal e a gente vai trazer as últimas informações sobre a Operação Vertex que acabou prendendo a esposa do senador Omar Aziz e o irmão dele, o outro irmão, Murad Aziz, o outro, a minha Aziz, já tinha sido preso em uma outra operação também, em desdobramento, a Operação Maus Caminhos. May Chapiama, quais são as últimas informações que você traz para a gente? Pois é, Márcia, continuamos aqui na sede da Polícia Federal e agora com o doutor Alexandre Teixeira que participou aí dessa Operação Vertex, que é a nova fase da Operação Maus Caminhos. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Como é que funcionam essas investigações aí em torno dessa Operação Maus Caminhos? A investigação que teve a sua deflagração na data de hoje, ela é um desmembramento da Operação Maus Caminhos que teve curso no Supremo Tribunal Federal até o momento que uma decisão daquele tribunal entendeu que aqueles casos em que os crimes investigados não se relacionam com o exercício do cargo eles deveriam ir continuar na primeira instância. E isso que ocorreu, a investigação retornou à primeira instância consequentemente aqui para a delegacia de Manaus e foi dado prosseguimento a essa investigação que na data de hoje teve aí medidas judiciais autorizadas e cumpridas. No caso foram nove mandados de prisão temporária, oito cumpridos aqui em Manaus e um em Brasília. No caso também teve essas apreensões de veículos e o bloqueio de algumas contas de pessoas jurídicas e físicas no valor de 93 bilhões de reais, doutor? Ocorre que está havendo um levantamento ainda de todas as medidas que foram cumpridas. Em relação ao bloqueio de bens, é também pedido um bloqueio de bens para o ressarcimento dos danos causados aos cofres públicos. E aí estima-se um valor aí para as condutas de cada investigado. Daí existe também a responsabilidade solidária fazendo com que eventualmente um mesmo prejuízo ele seja imputado a mais de uma pessoa, gerando aí esse valor mais elevado. Isso não quer dizer que isso corresponde exatamente aos danos ou à vantagem auferida por aquelas pessoas. No caso, doutor, essas pessoas que foram presas hoje durante a operação, elas são parentes de um político aqui do Amazonas que no caso na época em que ele havia sido investigado ele seria o governador do estado e que tinha vantagens em relação a essas coisas aí? Isso, o investigado, esse investigado que era o ex-governador, ele também teve vantagens entregues aí aos seus parentes, irmãos e esposa. Em razão disso, eles também participaram desses crimes investigados. No caso, eles ficam aqui, doutor, quanto tempo eles vão ficar aqui presos? Eles estão sendo ouvidos? Como é que funciona todo esse trâmite? A Polícia Federal, ela não acautela presos aqui na superintendência. Eles vão seguir, normalmente, como os outros presos, para o sistema penitenciário. Em princípio, eles ficam presos aí por um período de cinco dias para a realização de diligências visando concluir as investigações. Doutor, muito obrigada pelas informações. Márcia, nós vamos continuar aqui na sede e daqui a pouquinho a gente volta conversando com outro delegado que também participou da Operação Vertex, que é a nova fase da Operação Maus Caminhos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meia Chapiama. Deixa eu só esclarecer uma informação com relação a essa prisão. A prisão é uma prisão temporária para que o preso fique à disposição da Polícia Federal, esclarecendo todas e quaisquer dúvidas que a Polícia, porventura, tenha durante a investigação federal. Essa prisão temporária pode vir a se tornar uma prisão preventiva, que é aquela prisão que não tem prazo para acabar, pode vir a se tornar. Em que condições? Nas condições em que o delegado entender que aquela pessoa que está presa e que deveria colaborar com o processo está atrapalhando o processo. Então, pode vir a ser convertida em prisão preventiva, pode depois a pessoa ser liberada e vir a ser presa novamente pelo mesmo caso, pode ser. As informações, outras informações, a Meia Chapiama vai acompanhar e vai trazer pra gente durante o nosso programa da comunidade. E a gente amanhece essa sexta-feira com duas operações de grosso calibre, duas operações que estão impactando a cidade, trazendo aí, mais uma vez, pessoas presas em decorrência de corrupção, envolvendo dinheiro público, desvio de dinheiro público na nossa cidade. A Operação Vertex tem esse nome, por causa de um vértice que a Polícia Federal está entendendo, que é o cume da Operação Maus Caminhos, já é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, que acabou com a prisão do ex-governador, do irmão do ex-governador, e naquela época acabou também com a prisão, acabou também na prisão do irmão do senador Omar Aziz, na época o Amin Aziz, e agora, mais uma vez, outro irmão dele foi preso, Murad Aziz, junto com a esposa Nesmi Aziz. 11 horas e 32 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, continua com a gente, fim de semana recheado de atrações, recheado de coisa boa, e sabe o que vai ter no sábado? Sabe o que vai ter no sábado? Vai ter concurso de beleza, vem pra cá! Pode vir pra cá, as missis, que vão participar do Miss Plus Size, tudo bem? Tudo bom! Fica de frente ali, olha pra todo mundo, olha só, gente! Todo mundo já arrumada, como é que está a expectativa pro concurso que vai acontecer agora sábado? Está muito maravilhosa! A expectativa é nossa, né meninas? É, o coração já está a mil, né? Até porque a gente está aqui pra tentar desmistificar isso tudo, esse padrão de beleza que a sociedade impõe, né? Que só as magrinhas, só os manequins 38, 40, podem ser modelo, podem estar na televisão, e a gente sabe que não é isso, né? Nós estamos aqui pra... Como é que é a preparação de vocês? A nossa preparação, tanto é psicológico, porque como ela ressaltou, a mídia impõe uma coisa, mas nós queremos mudar isso, queremos colocar, dizer que nós somos capazes, nós podemos fazer tudo, que as outras podem fazer também. E é muito, é salão de beleza, é unha, é... A maquiagem... Maquiagem, cabelo... Vocês fazem tratamento estético também, tem que fazer limpeza de pele... Sim, temos vários patrocínios. Hã? O look, a roupa... Fala no microfone! O look, a roupa, toda essa preparação, né? Então ela é bem vasta. Passa o microfone pra ela. E aí, tá nervosa? Um pouquinho, né? Mas, vamos que vamos, e pê em Deus já. Pê em Deus, o que importa desse momento que vocês estão vivendo é aproveitar as pessoas que vocês conhecem, a experiência que vocês têm em conviver com cada uma de vocês, aproveitem muito as conversas, porque as conversas de bastidores, de concurso de beleza, sempre tem muita coisa pra gente levar pra vida inteira, né? Muita gente diz, ah, é concurso de beleza, o que essas meninas conversam novas, vocês não sabem os papos cabeça que a gente tem em bastidor de concurso de beleza, porque eu já participei de concurso de beleza lá em 90 e... Alguma coisa. E a gente sabe muito bem como é que é isso. Então, aproveitem muito esse momento, viu, meninas? Muito obrigada. Convida todo mundo pra amanhã, diz a venda do ingresso, como é que vai ser, onde é que vai ser, como é que tá sendo? Então é isso, gente. Amanhã, dia 20, os portões estarão abertos no Rio Negro Clube, teremos ingressos à venda de um valor de 20 reais, então corre que ainda dá tempo, até as 16 horas, nas lojas da Rara Beleza, do Centro e do Parque 10. A gente espera todo mundo lá. Rio Negro Clube, amanhã, a grande final do concurso Miss Plus Size 2019. Miss Plus Size 2019. Muito obrigada. Ah, e por falar nisso, vai ser, além desse concurso, vai ter a seletiva pra final, que acontece quando? Em outubro. A final acontece em outubro. É o Miss Eco Brasil, então a vencedora da final, que acontece amanhã, vai representar o estado do Amazonas, junto com os outros estados no Miss Eco Brasil 2019. Boa sorte pra vocês. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo aqui hoje, viu? Obrigada, obrigada. São 11 horas e 25, tá aí, tá feito o convite. Miss Amazonas Plus Size, às 7 horas da noite. O concurso começa às 8, quem quiser participar pode comprar o ingresso lá no Rio Negro. E, gente, olha, mais um acidente de trânsito, infelizmente, um acidente grave. Traz as imagens pra mim. As pessoas estavam alcoolizadas, sem cinto de segurança, tava acompanhando o carro, eles bateram de frente. Bateram de frente, olha, bebidas alcoólicas ali no carro. E, infelizmente, uma moça de 22 anos acabou morta nesse acidente. Outros, outras quatro pessoas estavam no carro e também estão gravemente feridas. Foram levadas pro 28 de agosto, o acidente foi próximo ao 28 de agosto. A mulher que morreu de 22 anos tinha uma criança, um filho de 2 anos de idade. Olha o estado que o carro ficou. E a gente, infelizmente, vê que eles estavam extremamente alcoolizados. Essa é a pessoa, essa é a moça que morreu na hora. Ela acabou morrendo na hora. Algumas informações, algumas informações dão conta de que ela estava em casa. Os amigos que já estavam bêbados chegaram à casa dela pra buscá-la. E, infelizmente, pegaram ela em casa. E acabou, quem acabou falando, dando essa informação pra nossa repórter, foi a irmã dela que declarou isso. Não tinha proteção, mas eles foram arremessados pra fora do carro. Se eles estivessem descindo de segurança, talvez eles não tivessem morrido. A gente tá vendo que o carro não capotou, o carro bateu de frente, mas com a velocidade do carro, que tava mais ou menos em 80 quilômetros, eles poderiam estar salvos se eles estivessem de cinto de segurança, porque daí eles não teriam sido arremessados pra fora do carro. Como eles estavam sem cinto de segurança, com o acidente, todos eles foram arremessados pra fora do carro e uma das pessoas morreu. Vamos trazer a reportagem completa daqui a pouco. Você que tá aí do outro lado, segue aqui com o programa da Comunidade, mais um acidente de trânsito envolvendo pessoas que tinham ingerido bebida alcoólica, infelizmente. 11 horas e 37 minutos, a gente segue com o nosso programa, trazendo destaque pra você que tá aí do outro lado. E destaque com a Rairiane da Mondelli. Mondelli Brasil, fala, Rairiane. Obrigada, Márcia. Se você tá procurando ganhar dinheiro, pise firme que alguém seguirá os seus passos. Seja um revendedor Mondelli Brasil, mude a sua vida por inteiro e ainda ganha em prêmios. Nas compras acima de R$ 1.500, você leva na hora uma linda sandália personalizada da Mondelli Brasil. Comprou, ganhou. E pra revender é muito simples. Você faz o seu cadastro, realiza uma compra e já pode começar a revender. Você pode pagar no boleto bancário, cartão de crédito, três vezes, sem juros ou à vista. Ligue agora mesmo no nosso call center, no 3211 e 3111 e fale com uma de nossas atendentes. Ou se você preferir, pode visitar uma de nossas quatro lojas. Nós estamos na Rui Barbosa, Eduardo Ribeiro, Manoa e Zona Leste. Acompanhe também as nossas coleções pelas redes sociais e baixe o nosso aplicativo em boas compras. Mondelli Brasil é a marca da moda. É contigo, Márcia. Obrigada, Rainiane. São 11 horas e 39 minutos. Vamos voltar com a Meia e Chapiama, que nesse momento está na Polícia Federal trazendo informações da Operação Vertex. A Meia e Chapiama vai trazer informações ao vivo e nesse momento ela vai conversar com outro delegado. Oi, Meia. Pois é, Bássia. Continuamos aqui na sede da Polícia Federal e agora vamos conversar com o delegado Max Ribeiro, que também esteve à frente aí da Operação Vertex. Doutor, essas vantagens seriam mesmo compra e venda de imóveis superfaturados e também a entrega de dinheiros em espécie? Como é que funcionava esse esquema? Havia várias formas que foram detectadas, formas estas com o intuito de ocultar ou mesmo dar uma aparência de legalidade a bens e valores obtidos com indício de terem uma origem ilícita. Sendo assim, uma das formas era de superfaturamento em contratos e outra forma também que existia era na simulação de contratos ou na simulação de notas fiscais que representavam ali um serviço não prestado e havia o pagamento por esse serviço não prestado. Então, essa era uma forma de desvio e também dar uma aparência de legalidade àqueles recursos cujos indícios indicam que são de origem ilícita. No caso, todos esses bens estão bloqueados hoje pela Justiça? Foi determinada pela Justiça o cumprimento a diversas medidas. Dentre essas medidas tem mandados de prisão temporária, mandados de busca e apreensão, mandados de bloqueio de bens móveis e bloqueio de valores e sequestro de bens móveis e imóveis. E aí, nesse sentido, em relação a bens e valores, o bloqueio chega a um montante de aproximadamente 92 milhões de reais, valor esse que se volta a ressarcir o Estado, em sentido amplo, dos prejuízos que foram identificados e comprovados durante a perseguição criminal. No caso, doutor, esse parlamentar que está sendo investigado, ele não foi preso pelo foro privilegiado? Como é que acontece isso? Ele não foi preso pelo fato de não ter sido expedido nenhum mandado de prisão em relação a ele. Em relação a ele, nós tivemos um mandado de busca e apreensão, um mandado esse que foi cumprido nesta data. As prisões que foram realizadas são prisões temporárias, são prisões que, pelo próprio nome diz, elas têm um prazo, o prazo este diz cinco dias, e essa prisão, essa modalidade de prisão, ela tem uma finalidade, que é servir à investigação criminal, ao inquérito policial, né? E para que possibilite uma investigação mais escorreita, evitando combinação de versões entre os investigados e possibilitando à autoridade policial que realize medidas de urgência, análise do material apreendido, inquirições, reinquirições, acariações entre as pessoas, que é confrontar versões entre conflitantes, né, das pessoas que foram ouvidas, enfim, medidas que se voltam ao esclarecimento dos fatos no bojo do inquérito policial. Doutor, no caso da prisão da ex-primeira-dama, que é a ex-esposa do governador na época, ela participava ativamente desse esquema, qual era a participação dela dentro disso? Dentre os crimes investigados, como já dito, tem ali corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, de modo que os indícios indicam a participação mais direta, de uma forma ou de outra, em pelo menos alguns desses crimes. Ok, doutor, muito obrigada pelas informações. Doutor Max Ribeiros falando com a nossa equipe, todas as informações a gente traz mais tarde do Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. Eu volto com você, Márcia. Chapiama, cada um dos presos vai ter, cada um dos presos vai ter a conduta individualizada. O que significa isso? A ele vai ser atribuída a responsabilidade que cabe dentro do inquérito policial. São 11h42min, agora a gente vai lá com a Mariana Rocha, que nesse momento está na Delegacia Geral e fala com o secretário de Segurança, Coronel Luiz Marbonates. Oi, Mariana Rocha, traz as informações da Operação Império para a gente. Oi, Márcia, muito bom dia para você, os telespectadores do Agora. Olha, a gente teve informação agora há pouco aqui com o secretário de Segurança que são 60 presos. E foi uma varredura da polícia na cidade de Manaus. E cinco adolescentes apreendidos é uma resposta. E a nossa secretária vai entrar uma vez que não está muito muito. O que é o secretário de Manaus, inclusive, Márcia, tem presos aí, corajidos. Sim, nós estamos aí com presos, por muito tempo ele é levante, inclusive. Essa semana a Polícia Militar, só a Polícia Militar, retirou de ciclagem 60 presos e apreendeu mais de 20 armas do povo. Hoje, mais de 60 presos também corruptos. Nós temos hoje 30 mandados de posto apreensão e de prisão que resultou na prisão de 60 presos e 5 menores apreendidos. Vários deles são flagrantes. A maioria deles, homicídio, tráfico, roubo e futebol. É uma resposta para a marginalidade que hoje não tem mais espaço na nossa sociedade. A nossa população pode saber que ela deve ter a sua segurança devolvida totalmente. E hoje, a gente já tem informação, Márcia, que amanhã tem uma nova operação. Às 10 da manhã tem que sair um novo balanço. Sim, a Polícia vai continuar essa operação, vai se encerrar agora. Outros mandatos estão sendo cumpridos. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer um novo balanço para passar a informação para a nossa população. Obrigada. Está aí o secretário de Segurança Pública. Vem comigo aqui para a gente mostrar, Márcia, os presos para vocês. Então, Samara, por mim, por favor, tem dinheiro, tem drogas também, tem celulares, tem armas, tem o mercado de carinho de 28, tem aí, tem pescado, tem pescado aí, tem muita coisa apreendida aí, tem gente com uma motelinha eletrônica. Dá para mostrar ali, ó? Ali, Samara? Ali, ó, o rapaz de blusa... Aí, Márcia, então aí os presos, amanhã tem uma nova operação aí, o secretário de Segurança Pública já informou a gente, hoje a operação foi principalmente nos bairros da Zona Norte de Manaus, foram 18 bairros, viu? Tem roubo, gente preso por roubo, tráfico, homicídios, furtos, latrocínios, estupros, inclusive, tem uma ocorrência aí de um foragido do estado do Pará que trocou tiros com a polícia durante a Operação Império e morreu nessa troca de tiros, viu, Márcia? A gente continua aqui na sede da polícia, na delegacia geral, na verdade, de polícia civil, acompanhando essas informações da Operação Império, que continua amanhã de manhã em toda a cidade de Manaus. É muita gente presa por aqui, viu, Marcelas Márcia? Você consegue me ouvir aí, Mariana? São 11 horas e 46 minutos? Tá me ouvindo, Mariana? Oi, Mariana, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Márcia. Mariana, eu quero saber o seguinte, você tem alguma informação a respeito daquele último vídeo onde a gente presenciou homens vestidos com camisa amarela, provavelmente uma facção criminosa batendo no peito, se algum deles foi preso? Você tem alguma informação desse tipo? Eu ainda não tenho a informação, não, mas a gente já pode me ouvir para você, porque a gente está aqui, para falar com a gente aqui, sobre a construção desse vídeo, a Samara está me ajudando aqui, sobre essa dificuldade de informação, aí, primeira mão, que se eles têm privilégios do ator, mas, finalmente, a gente vai pegar uma nova operação, a maioria de mulheres, não é, ou não, a maioria de mulheres, a gente, a gente, a foto, a gente, a foto, a gente, a foto, a gente, a foto, a gente, a gente, a gente, a foto, a gente, a foto, a gente, aFA, geral, de polícia civil, e a gente, vai voltar com você aí, Eu varies. Obrigada, obrigada Mariana, obrigada, 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 11 horas e 47 minutos, eu quero, olha gente, era isso que eu estava falando, nós passamos a semana toda trazendo denúncias de tiroteios que estavam acontecendo na cidade, pelo menos 11 registrados e divulgados pela imprensa e outros 5 tiroteios que foram apurados só durante o programa que vieram por meio de WhatsApp com a população desesperada e avisando a gente aqui que tinham acontecido outros tiroteios na madrugada de quarta-feira. Nós trouxemos isso aqui ao vivo no programa da comunidade e eu já estava dizendo desde segunda-feira que era isso que precisava acontecer, uma operação da polícia civil conjuntamente com a polícia militar para que essas pessoas que estavam tocando terror, principalmente nos bairros da zona norte da cidade, fossem presas, elas precisavam ser presas. Então a gente está trazendo para você aí esse primeiro balanço, pelo menos 60 pessoas presas, a Mariana vai tentar descobrir se os indivíduos que aparecem naquele vídeo lá, tocando terror na cidade, lá na rua, lá na Cidade Nova, também foram presos nessa operação. São 11 horas e 48 minutos, a gente pode voltar a 55 pessoas ou 60 pessoas? 60 pessoas foram presas e 5 menores apreendidos, foi isso que ela me disse, confirma essa informação que a gente pode botar aqui na tarde bonitinha, por favor, tá? 55 e 5 menores apreendidos. Ok, a Meire está me corrigindo aqui, 55 pessoas foram presas e 5 menores foram apreendidos, um total de 60 pessoas que estão custodiadas na delegacia geral nesse momento. 11 horas e 48 minutos, daqui a pouco a gente traz informações de novo lá, viu? Você que tem do outro lado acompanhando a gente, um ex-militar da Força Aérea Brasileira, foi executado a tiros, foi na zona leste da capital, e o homem pode ter sido vítima de uma emboscada, segundo a própria polícia. A irmã dele também foi assassinada há poucos meses. Vamos acompanhar na reportagem. No endereço do assassinato, os estojos e projetos de pistola 380 ficaram espalhados na rua. O crime deixou toda a vizinhança em silêncio. A Ailton Ferreira dos Santos, mais conhecido como Reto, tinha 24 anos. Ele foi executado a tiros por criminosos na noite desta quinta-feira, no Mauazinho, na zona leste de Manaus. O mototoxista passava aqui pela rua Antônio Pisonha com um garupa. Quando chegou nesse trecho, ele foi fechado por dois ocupantes em uma outra motocicleta. O garupa sacou uma arma e atirou diversas vezes contra o ex-militar. Ele morreu na hora. Já os outros três criminosos fugiram sem serem identificados. Os criminosos não quiseram levar a motocicleta da vítima. Infelizmente, nós já temos poucas informações, até porque aqui impera a lei de silêncio. Mas já conversamos com alguns vizinhos aqui, alguns vizinhos, né? Vamos conversar com os familiares agora na delegacia, para tentar traçar o perfil da vítima, né? Vamos fazer uma pesquisa também mais acurada, verificar se ele já tem alguma passagem, se já foi preso. Para a gente poder traçar o perfil da vítima. A Ailton era ex-militar da Força Aérea Brasileira. Este foi segundo crime na família do jovem, em menos de dois meses. A irmã dele foi assassinada com um tiro no rosto pelo companheiro. Familiares não quiseram comentar o caso com a imprensa. A execução é investigada pela polícia civil. Quando uma família está marcada pela desgraça, infelizmente, né? A irmã tem dois meses, foi assassinada pelo companheiro com um tiro no rosto. E agora o rapaz também é executado. Imagina a mãe desses dois, o desespero que deve estar em casa, né? São 11 horas e 50 minutos. Você acompanha as imagens aí, ó. Você acompanha as imagens aí, nesse momento ali, inclusive das cápsulas que foram deflagradas ali. A gente acompanha a perícia, infelizmente, né? 11 horas e 50 minutos. Vem cá comigo, você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o deputado federal, o capitão Alberto Neto, que está hoje aqui, chegou nessa sexta-feira para falar com a gente sobre segurança e já chegou com os dois pés dentro, né? Porque agora a gente vai conversar também sobre essas operações da polícia e ver que Manaus está sendo invadida por uma onda de violência. Mas hoje a gente teve uma resposta ainda bem, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Quero desejar um bom dia para o senhor e agradecer por ter vindo. Bom dia, Márcia. Para mim é um prazer. Estive aqui antes, antes da eleição, né? E estive muitas vezes aqui como policial. Sim, é verdade. Com a farda ainda, né? Com a farda do. E agora, como deputado federal, tendo a oportunidade de falar com essa grande, a sua audiência é muito grande, dar uma resposta do que a gente produziu agora no primeiro período como deputado federal, meu primeiro mandato, que a gente quer dar uma resposta para a população, né? Que tem tanta esperança da mudança. A gente chegou aqui com vários casos aí de ocorrência na área policial, na área de corrupção. Então, o povo não aguenta mais isso. A gente precisa mudar essa história do nosso país. É, os seus eleitores e a população veem no senhor essa expectativa. O capitão Alberto Neto, capitão da polícia militar, trabalhou muito ainda como capitão para tentar coibir o crime, tentar diminuir, minimizar essa desgraça que é o crime na sociedade. E hoje a gente vê o senhor muito atuante, trabalhando ainda nesse combate, só que lá no poder legislativo. O senhor é um dos idealizadores da frente parlamentar de desenvolvimento estratégico do sistema penitenciário. O senhor esteve aqui com uma comissão na época que teve o segundo maior massacre do estado do Amazonas. Como é que o senhor vê o nosso sistema prisional? O que mudou de janeiro, de quando aconteceu, do início de maio, né? Quando aconteceu até agora? O que aconteceu? Medidas administrativas nesse governo foram tomadas. A gente percebe que a administração, ela trouxe um aspecto de reeducação do preso. A gente viu vários presos já trabalhando em horta, já foi inaugurada uma padaria agora. Então, antes não tinha. Os presos eram muito rústicos, estavam lá apenas trancados e eles estavam fomentando o crime entre eles, né? Tipo, um presídio hoje, é triste falar isso, mas um presídio arrecada muito dinheiro para as facções criminosas. Então, cada preso tem que pagar uma certa quantia para uma liderança e com esse dinheiro arrecadado, o que é que eles fazem? Compram droga, compram armas nas nossas fronteiras e vira um ciclo vicioso. É como se a segurança pública estivesse enxugando gelo. A polícia prende o criminoso, o criminoso vai para o presídio e lá ele continua a vida criminosa. Então, a gente não vai conseguir dar uma resposta. E o tráfico de drogas, infelizmente, de lá de dentro, dando ordem de execuções, como se nada tivesse acontecido. Fazendo ligações. Fazendo ligações. Então, essa facilidade não pode existir. O Estado tem que ter uma mão pesada e dar oportunidades para quem quer sair dessa vida criminosa. Agora, quem não quiser, o Estado tem que ser duro. Não pode facilitar a vida dele por questões de, ah, que vai ter rebeliões, que eles vão cometer outros crimes. A gente precisa investir no sistema penitenciário. Porque o resultado, a gente tem o resultado disso nas ruas. Se a gente não conseguir ter um sistema penitenciário atuante, eficiente, o resultado são nas ruas, o número de homicídios. O país é o país mais violento do mundo. Porque a gente não consegue fechar esse ciclo. Fica um ciclo vicioso. É uma sensação de enxugar gelo que a gente precisa parar. Por isso que eu abri essa frente. Estou muito próximo ao ministro, mostrando que a gente pode construir um sistema penitenciário eficiente. É possível, sim. O senhor sugeriu duas emendas a um projeto de lei para poder endurecer a punição de pessoas flagradas na entrada das penitenciárias. Hoje, como é que funciona? A gente acha tão estranho quando a gente está aqui na redação. Eles chegam lá com drogas, as mulheres com drogas lá nas partes íntimas. Vão até a delegacia, preenchem um termo circunstanciado de ocorrência. E não são condenadas por tráfico. Elas não estão com a droga na posse delas para levá-la para dentro. Perfeito, Márcia. A população nos elegeu e uma bancada muito grande da segurança pública hoje está no Congresso. E a gente precisa dar uma resposta. A gente precisa endurecer a legislação. Porque senão, essa sensação de impunidade, ela vira que os criminosos ficam mais à vontade para continuar. Então, por exemplo, um familiar desse que leva droga e não é preso por tráfico, ou então ele não tem uma... não começa já a pena dele num regime fechado, por exemplo, vai responder em liberdade. Isso faz com que novas pessoas venham a cometer esses crimes. Então, um dos projetos é endurecer a pena para esses detentos que querem levar celular, ser um crime mais gravoso, uma pena acima de quatro anos, para que eles não tenham esses direitos, esses benefícios penais. E quem tem pena até quatro anos, tem vários benefícios penais que podem responder em liberdade. Então, a gente aumenta a pena para que ele comece logo a pagar a sua prisão no regime fechado. E isso causa um efeito na segurança pública, um efeito positivo. Como é que o senhor vê a audiência de custódia? A audiência de custódia... o Brasil é signatário de vários tratados internacionais. Um dos tratados é o São José da Costa Rica. Então, o Brasil, ele tem que ter audiência de custódia, porque ele faz parte desse... ele é signatário desses tratados. Só que não existe uma legislação, o audiência de custódia não está no nosso Código de Processo Penal. Então, o juiz, ele fica... fica uma situação muito subjetiva, muito aberta. Para interpretações do magistrado. E como a política que governou o nosso país, essa política de esquerda, ela tinha uma política de desencarceramento. Com a justificativa que os presídios estão superlotados. Então, há uma tendência que o preso ficasse respondendo a liberdade. E crimes gravíssimos estavam causando um prejuízo, um dano à sociedade. Nós tivemos o caso do nosso policial na reserva, que foi brutalmente assassinado. E os presos saíram pela porta da frente no mesmo dia. E a família lá, né, chorando e vendo o preso passando rindo na cara da sociedade. Um verdadeiro escárnio. E eu estou com um projeto, eu faço parte da comissão especial, que vai remodular o Código de Processo Penal. E uma das minhas emendas é criar uma lei da audiência de custódia. Então, tratando algumas questões, por exemplo, o caso de homicídios, ele não tem esse benefício. De nem sequer passar, né? Nem sequer passar. Não existe nenhuma articulação lá pelo Poder Legislativo de tentar rediscutir aquela cláusula pétrea de proibição da prisão perpétua. Existe algum aceno nesse sentido? O Brasil está evoluindo. Eu acho que prisão perpétua é uma prisão que tem presos que não tem solução mesmo. Não existe ainda nenhum aceno nesse sentido. Essa é uma boa pergunta minha, hein? É uma boa pergunta, a população cobra muito isso, né? Nós queremos uma legislação mais dura. Mais dura, mais rigorosa, enquanto a gente tem capacidade de... Porque tem criminosos que não tem jeito, ele não quer se reeducar. Ele quer, ele vai sair da penitenciária e vai continuar a vida dele criminoso. E o que fazer com isso? O que fazer? Nós vamos continuar sendo presos dentro de casa... Enquanto eles estão soltos. Enquanto eles estão soltos. Então, o Brasil está pedindo muito isso. Mas, por enquanto, infelizmente, não tem nenhum aceno disso. Mas há uma tendência, e nós estamos trabalhando pesado, para fazer uma legislação penal mais rigorosa. Inclusive, nós temos um pacote anticrime, o ministro Sérgio Moro, que é muito bom. Por exemplo, quem fizer parte de uma facção criminosa não terá direito a nenhum benefício penal. Não poderá progredir no regime. Isso aí vai ser um avanço. Porque o criminoso, ele vai pensar duas vezes. Não, eu vou fazer parte de uma facção ou não. Porque se for constatado que ele faz parte de uma facção, ele não terá o benefício. Então, já é um aceno de uma legislação mais rigorosa. Capitão, deputado federal Alberto Neto. É porque ele virou o nome, o capitão Alberto Neto, o nome dele agora, faz parte do nome. Muito obrigada por ter vindo. Eu quero pedir desculpas por a gente não ter mais tempo para lidar. Muita bronca hoje, né? Hoje o dia está carregado, o dia está pesado. Mas é um bom dia, porque é um dia que a polícia civil e a polícia militar estão trabalhando muito forte, estão trazendo resposta para a gente. Eu quero lhe agradecer por ter vindo hoje aqui, viu? Não, eu que agradeço. Quero chamar o nosso eleitor, a população amazonense, para fazer parte cada dia mais da política, para entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, dizer que nós estamos abertos às sugestões. Eu quero construir esse mandato junto com você. Então, participa, que esse mandato é nosso. Obrigada, deputado federal. São 12 horas em ponto. Eu quero chamar agora a Mariana Rocha, lá da DG, da Delegacia Geral, que traz mais informações sobre a Operação Império. Vai, Mariana! Oi, Márcia Lasmal, eu te falei que eu ia tirar aquela dúvida direto aqui com o secretário de Segurança, o Coronel Bonatti, né? Você queria falar com ele, ele está aqui, eu te ouvido, inclusive. Você pode fazer a pergunta para ele, viu, Márcia? Oi, Mariana Rocha, são 12 horas em ponto. Eu quero saber se nessa Operação Império, foi preso alguns daqueles que estavam no vídeo, lá na Cidade Nova, vestidos com suas camisas amarelas, apontando a arma para cima e fazendo coação para os moradores ali da Cidade Nova. Aquele vídeo que ele estava caracterizado com camisas amarelas e camisas azuis, secretário. Oi, Márcia. Eu, francamente, não sei te responder isso aí. Eu sei que essa semana a polícia possibilitar, em razão desses fatos que aconteceram, prendeu 91 pessoas, né? E retirou de circulação 40 armadas de fogo. Hoje, com essa Operação Império, que já começou há dois dias, nós cumprimos 30 mandados de busca, apreensão e de prisão, e 60 pessoas foram presas, 5 menores apreendidos. Isso tudo, a maior quantidade. Tráfico, homicídio, roubo e fogo. Márcia, o secretário está te ouvindo, viu? Se você tiver mais alguma pergunta... Secretário, toda essa atuação da Operação Império já veio ali, originada pelos tiroteios, por tudo que aconteceu na cidade nesse momento. O senhor considera que a situação que nós vivemos essa semana, ela está nesse momento sob controle, com a prisão dessas pessoas que a gente está acompanhando aí, são essas pessoas que estavam desestruturando aí, tirando a parte da sociedade? Sim, nós temos certeza que uma parte dela estava nesse evento crítico aí. E a Polícia Militar está intensificando agora as operações de trânsito, fazendo a operação em catraca, a operação rota segura. Nós estamos fazendo abordagem a veículos, aumentamos a quantidade de abordagem, de maneira que a gente possa realmente tirar da população esse anseio, esse medo de que possa ocorrer. A nossa população pode ficar tranquila, segura, que o seu ir e vir está garantido, sem nenhum problema. Secretário Luiz Marcos... Oi, Márcia, você tem mais alguma pergunta para ele, Márcia? E um detalhe, Márcia, essa operação não se encerra aqui, tá? Amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos fazer um outro balanço e outros mandatos estão sendo cumpridos. Boa sorte para todos os policiais. Policiais, ok, Mariana? Muito obrigada, uma boa sorte aos policiais civis e aos policiais militares que estão nessa empreitada, porque sei que não é fácil, tem troca de tiro, tem pais de família ali, correndo risco de morrer para poder prender essas pessoas que escolheram mal os seus caminhos aí. Muito obrigada, viu, secretário? Secretário, muito obrigada. Você dispõe? Nós estamos aqui para realmente prestar todas as informações para a nossa população. Ok, secretário, muito obrigada aí pela sua participação ao vivo no programa. Agora a gente permanece por aqui, Márcia, porque a gente vai levar as informações completas aí, a matéria completa para os nossos telespectadores no Jornal em Tempo, às 18h15, Operação Império, mais de 60 presos em 18 bairros da capital do Amazonas. Márcia Láfismar, eu volto com você ao vivo aí nos estúdios da TV em Tempo. Obrigada, Mariana Rocha, que traz as informações para a gente da Operação Império. A gente está vendo ali na mesa tudo o que foi apreendido, junto com os presos, 60 pessoas presas, que vão descansar um pouco a cabeça e parar de cometer crime lá dentro das penitenciárias. São 12 horas e 3 minutos, volta para mim, volta para mim, porque agora tem Emerson Santos no Minuto Oferta. Pois é, eu estou no centro, viu, Márcia? No centro da cidade, ao vivo, diretamente da Tropical Multiloja. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Se você é que nem eu, que gosta de cozinha, deixa eu te dar umas dicas maravilhosas, inclusive novidade, viu? Olha só, olha essa já. Que linda! É, isso aqui, gente, vai ficar lindo. É a suqueira, vai ficar lindo na sua casa, aí com a família, com os amigos. E tem vários modelos. Tem esse modelo de suqueira, esse outro modelo de suqueira, que você vai encontrar aqui, é claro, nessa mega loja completa, na Tropical Multiloja, na Saldanha Marinho, aqui no centro, no coração do centro. E tem mais jogos aqui para você também. Agora, senhoras e senhores, olha só o que acabou de chegar. Novidade, exclusividade, uma linha Rosé completa. Isso você só encontra aqui, nada de canto de sereia por aí, porque aqui você vai encontrar os potes, olha os lindos potes, o preço inacreditável, o preço imbatível. Mais copos, jarras, suqueiras, tudo em Rosé. Vem cá, vou te mostrar aqui uma mesa recheada. Vamos encher os olhos? Vamos! Então vem comigo! Olha só que lindo, que lindas peças para você ter na sua mesa. Pode passear aí, você telespectador, telespectadora, você sabe que tudo isso você encontra, sabe onde? Aqui, é claro, na loja mais completa, o melhor atendimento de Manaus, o respeito que tem por você, sabe por quê? Porque a Tropical Multiloja traz sempre novidades para você, nosso telespectador. Então não perde essa oportunidade, não. Olha que peças lindas, tudo isso você encontra aqui. Olha só o conjunto aí, jogo de taça, 90 e 9 e 90. Tem mais jogo de copo de 39 e 90. Jogo de copo de 29 e 90. Jogo de pote de 17 e 90. Esse lindo jogo de copo aí de 69 e 90. E essas taças de 59 e 90. Eu estou completamente apaixonado por essa loja. Aliás, canto de sereia não existe aqui, porque você encontra facilidade, comodidade, lançamentos e o melhor atendimento de Manaus. Olha que mesa linda, olha só. Muito rosê na sua vida! Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. E eu volto, é claro, daqui. Intervalo comercial!